O Plano E o Brano Ambro do município Com os Pétalos de Natal E ainda A famosa Pista de Gelo E agora E agora Vamos fazer uma grande existida na praça da República E vamos começar com o nosso comboio Depois Colocamos o nosso Carrocelo de Natal E por fim E a grande novidade, a roda de Natal. Para que eu pudesse pôr aí um mercadinho aqui? Sim, é para comer. Vamos colocar aqui a casa do Pó Natal. E está tudo, não está? Não, Sareiva. Ainda falta a emblemática árvore de Natal. As fantásticas prendas. Não tem televisão. Está aqui. Olha. É de mim. E nós? Nós? Nós somos a maior surpresa. Surpresa? Sim. Anda que eu vou te mostrar. Vamos, vamos espalhar magia. Tu vais para aquele lado e eu vou para aquele. Para aquele lado e eu vou para aquele dia. E aí E aí Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto